Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de bolo simples, dessa vez também é um bolo de corte, é um bolo para 65 fatias, em breve terei aqui no canal o videozinho mostrando como é que eu faço para dobrar minha massa, tá? Quando vou dobrar ou triplicar minha massa, vou fazer um bolo desse tamanho, ok? Então vamos lá, esse é um bolo com recheio de doce de leite com coco, massa manteigada da Mario. Eu começo alisando o meu bolo com o meu chantilly tradicional, estou usando aí chantilly amélia, se eu não estou enganada gente, esse aí é o supreme, tá? Se você tem dificuldade em dar ponto no chantilly amélia, tenta com esse supreme que você vai ver que ele é maravilhoso, além dele ser super branco, ele dá o ponto muito rápido, é até fácil de se perder o ponto, tá? Falando em ponto de chantilly, eu tenho visto algumas fotos de muitos bolos que estão com chantilly muito poroso, tá gente? Isso é porque o chantilly está batendo demais com aqueles furinhos, procurem bater menos chantilly, tá? É só o suficiente para você pegar com a colher, ele com a colher e não cair da colher, ok? Bom, como vocês estão vendo aí, eu peguei vários florantes no tom de azul, eu usei azul da Arcolo, azul royal, azul jeans e azul turquesa, eu fiz vários pinguins na lateral do meu bolo e agora eu simplesmente vou passar a espátula para fazer essa lateral mesclada, tá? Eu já fiz esse trabalho várias e várias vezes aqui no canal, mentira gente, eu fiz três ou quatro vezes, esse trabalho aqui no canal é um trabalho bem simples, mas eu aproveitei aqui esse bolo é de corte para mostrar para vocês um pouquinho dessa técnica, tá? Quem ainda não viu no outro vídeo vai ter a oportunidade de ver agora, dessa vez, nos tons mais vivos, tá? Mais chamativos. Então eu vou passando a espátula, se você quiser mais desenhadinho, você passa a espátula uma vez só, agora se você quiser bem mescladinho, você pode ir passando a espátula, tá? Até ficar do jeitinho que você quer. Lembrando que eu passei uma quantidade ok de chantilly, tá? Aí na lateral para que eu possa fazer esse trabalho, senão acaba aparecendo o bolo, tá bom? E aí vou passando a espátula, olha, bem delicadamente, não faça vários movimentos de vai e vem, geralmente eu passo para um lado só, tá? E aí conforme você vai fazendo, gente, você vai vendo como é que fica. Como eu disse, se você quiser que o seu bolo fique mais certinho, mais marcadinho, as cores, aí você passa uma vez só. Aí eu quis mesclar bem as cores, tá? Então eu fui passando a espátula várias vezes, até ficar do jeitinho que eu queria e escondendo também os buraquinhos, né? Às vezes tem um lado do chantilly que ficou um pouco mais fundo e tal, eu fui escondendo aí aos poucos. Na parte de cima do nosso bolo, para fazer um acabamentozinho, eu fiz, eu coloquei coco ralado, tá? Por que eu coloquei coco ralado? Porque tem coco no meu recheio, tá? Se não tivesse coco ralado, tivesse chocolate, por exemplo, eu poderia colocar um branulado ou raspa de chocolate, tá bom? Sempre na decoração do bolo, coisas que tenha no bolo, ok? Coisas que tenham no bolo. E aí eu peguei o meu bico 1M da Wilton, tô usando o M porque ele é o queridinho das confeiteiras, eu sei que quase todo mundo tem esse bico, quem não tem, quero dizer que vale muito a pena comprar. E eu tô usando ele porque eu quero passar pra vocês uma decoração um pouco mais fácil de fazer e usando apenas um bico, que eu sei que ajuda muito quem tá começando, tá bom? Então eu fui fazendo aí uma voltinha pra dentro, uma voltinha pra fora e fui parando. Dá pra fazer isso aí de uma vez? Tchum, 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 rapidinho dá. Mas eu tô fazendo bem devagarinho pra que as nossas iniciantes aqui do canal consigam aprender, tá bom? Eu quero que vocês vejam e que vocês aprendam. Eu sei que muitas têm dificuldade porque eu também tive dificuldade no início, tá bom? Então eu tô fazendo bem devagarinho, um atrás do outro, tá bom? Pra que vocês consigam perceber o movimento. Ah, e você pode fazer essa decoração com qualquer bico pitanga, tá? Ela fica muito bonito com 4B, tá bom? Então vai testando. No rodapé, apenas pitanguinhas, tá? Só pra fazer mesmo um acabamento. Esse aí é o tipo de trabalho que precisa de acabamento, tá? Pra ficar mais bonito, mais delicado. E como vocês estão vendo, eu coloquei o branco, né? Pra que só a lateral do nosso bolo sobressaísse. Na parte do meio do bolo, se vocês quiserem, podem estar colocando o nome, tá? Com aquelas letras de chocolate e tudo mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar um joinha. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce Tamari. Se não participa do grupo do Face, Mundo Doce Tamari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!